A Comissão dos Servidores Públicos debateu nesta segunda a situação do pagamento dos servidores civis que atuam na área da saúde da Polícia Militar. De acordo com o Major da PM, Caio Ferraz Firme, são 724 servidores aposentados, 54 ativos e 16 em processo de aposentadoria. Esses profissionais fazem parte de um plano de cargos e salários de 2010, intitulado Carreirão, que engloba outros 11 órgãos e não foi regulamentado pelo governo estadual. Passaram-se 13 anos e o Poder Executivo não regulamentou. Então, eles ficaram com salários viz, porque não progrediram nas carreiras, na média de 6% a cada 3 anos. Se a gente fizer 2010 para 2023, são três, são quatro progressões. Quatro progressões, no mínimo uma sobre outra, não é só 24%, dá mais do que isso. Então, evidentemente, esse é o grande passo. Haver uma regulamentação, regulamentação por decreto, regulamentação de lei, para que eles possam ter essa progressão. O problema enfrentado por esses servidores civis é que não são vistos como pertencentes ao quadro da PM e nem da área da saúde. A deputada Marta Rocha, presidente da comissão, destacou que essa situação é a mais emergencial. E junto com o deputado Luiz Paulo, inseriram uma emenda no projeto de lei que discutiu o Fundo Especial da Polícia Militar para o pagamento dos servidores civis que atuam na área da saúde e da assistência social. No caso específico da área da saúde e da área da assistência social, nós estamos tratando dos servidores civis que atuam nos hospitais e nas policlínicas da Polícia Militar. Então, eles nem são vistos como servidores da área da saúde, nem são vistos como servidores da área da Polícia Militar. O problema deles é mais emergencial, mas nós tivemos o cuidado, o deputado Luiz Paulo e eu, que quando fomos discutir aqui o FUNESPON, que é o fundo da Polícia Militar, inserir ali que é exemplo do que a autorização que a Polícia Militar pedia para pagar os servidores da área da saúde e da assistência social, que trabalhavam na área da saúde da PM, que não apenas os militares, mas também os civis. Com isso, a gente já quer apresentar saídas dentro da legislação orçamentária para que esse problema seja definitivamente solucionado. Para garantir o pagamento aos servidores, a parlamentar afirma que a comissão quer pedir a criação de um programa de trabalho dentro do orçamento da Polícia Militar, para o custeio de despesas de pessoal dos servidores civis que atuam na área da saúde da corporação. A gente quer criar um programa de trabalho para que toda vez que a Polícia Militar apresentar as suas necessidades no orçamento, já tenha um programa de trabalho, ou seja, já tenha uma rubrica orçamentária específica para pagar o benefício desses servidores. Então, com isso, a gente quer ajudar na solução desse problema.